Muitíssimo obrigado, presidente Randolfe Rodrigues. Eu queria até a propósito do que o senhor acabou de falar, está certo? E nada é por acaso, eu queria lhe passar uma preocupação enorme que eu estou tendo nesse momento, enquanto as atenções estão voltadas para a CPI, nós temos uma possibilidade de um golpe do fundão, que nessa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser votada daqui a pouco, já foi aprovado no relatório, aumenta do dinheiro do contribuinte do povo brasileiro. Olha só, dos 2 bilhões que é hoje o fundo eleitoral, vai passar para 5,7 bilhões daqui a pouco, com essa votação. Então, vários parlamentares estão se movimentando para tentar barrar isso e eu já anuncio aqui que voto contra esse aumento. Ontem nós já tivemos aí a volta da propaganda eleitoral paga com esse dinheiro do fundão. Me permita subscrever o voto seu também. Perfeito, perfeito. Ontem, presidente Randolfe Rodrigues, nós já tivemos aqui, ontem à noite, um aumento aí de 400 milhões de reais, que é a volta da propaganda política eleitoral, com esse dinheiro do fundão. Então, é um desrespeito ao povo brasileiro, que sofre as consequências da pandemia na área do desemprego alto e fome. E se aproveita, muitas vezes, de uma situação dessa de CPI, onde as energias estão voltadas aqui para essa casa, para se fazer esse tipo de jogada com o dinheiro do contribuinte. Eu espero que não passe. Espero que a população brasileira, de forma respeitosa e pacífica, fale, enquanto é tempo, com os seus parlamentares, pelas redes sociais, pedindo para que não aprove isso. Mas eu quero falar que nós estamos entrando na 37ª sessão, senadora Leila Barros. Eu vim a todas aqui, participei, perguntei, sou titular dessa comissão. E eu acho que, com todo o respeito, lhe dando as boas-vindas, senhor Cristiano, mas um dos depoimentos mais contraditórios que eu possa ver aqui, que eu vi, foi o do senhor. Então, eu estou até com um vídeo para passar e eu não vou fazer, que é no início dessa reunião aqui, em respeito à sua pessoa, eu não vou passar, porque é um constrangimento. Obrigado. Que é quando o senhor fala do auxílio emergencial, que é um socorro, uma mão para o povo brasileiro, pobre, que não tem condições de ter o alimento básico nesse momento de pandemia, e que uma amiga sua fez, o senhor falou aqui, numa pergunta de um colega, deixou claro, está no vídeo isso, claro, explicando a situação e depois o senhor refaz. Depois o senhor, de uma forma assim, eu não tenho nem palavras para colocar assim, de uma forma, vamos lá, vou refazer o que eu disse, uma coisa que o senhor disse com toda convicção. Então, retificou dizendo que tinha sido o senhor, mas ficou claro e eu fico até preocupado com outras declarações que o senhor deu aqui, que tipo de confiabilidade a gente pode ter se aconteceu essa mudança repentina do nada. Então, eu já vou começar aqui também para perguntar para o senhor, quando o senador Renan Calheiros estava perguntando sobre a questão de que outras tratativas o senhor teve em nome da DAVAT, com outros organismos, outros estados, municípios, o senhor omitiu outro dado. Eu peguei aqui pela informação que é com relação ao próprio secretário de saúde, lá de Roraima, Roraima, disse que o senhor teve contato para vender lá a Janssen, não houve isso? Eu nunca estive em Roraima. Não, não é que o senhor esteve em Roraima, é que o senhor tentaria, o senhor tentou vender os produtos da vacina da DAVAT, que no caso é a Janssen, isso é uma declaração do secretário de saúde de Roraima. O senhor teve contato com outros municípios, outros estados? A pessoa que teve contato com o Roraima foi o Dominguete. Foi o Dominguete, mas em nome da DAVAT? Acredito, provavelmente sim. Mas o secretário cita o nome do senhor, só para lhe passar essa informação, que foi o senhor. Sim, mas eu nunca estive com ele, nunca falei com ele por telefone, por vídeo, nada disso. Com relação à questão de consórcios que o senhor fala que teve contato, o senhor falou que teve com o governo de Minas Gerais, com o Ministério da Saúde, mas também consórcios, é isso? O senhor confirma essa informação? Consórcios de cidades, sim. Consórcios de cidades. Que consórcios são esses? O senhor pode detalhar para a gente? São alguns consórcios, agora não vou me recordar de cabeça, do sul de Minas, ali da região do Dominguete, ali onde ele reside. Ali eu tive alguns contatos por telefone com alguns integrantes, nunca pessoalmente, mas chegamos a ter alguns contatos com alguns consórcios de cidades. E o caso de Roraima, o senhor confirma que foi ele, não foi o senhor? Eu nunca estive em Roraima. Não, não é que esteve. É contato com o secretário de Saúde lá para vender vacina. Contato, nem que seja uma ligação. O senhor lembra? Não, eu não me recordo de nunca ter falado com nenhum secretário de Saúde, inclusive. Tá. Com relação ao áudio que o deputado Luiz Miranda, aquele tal áudio que o senhor recebeu... Pois não. Como é o nome da pessoa que recebeu? Rafael Alves. Rafael Alves. O senhor recebeu esse áudio, repassou para o Cabo Dominguete antes dele vir à CPI. Ele exibiu esse áudio aqui e o deputado Luiz Miranda depois disse que esse áudio teria sido adulterado, teria sido editado. E o senhor disse hoje aqui, quero saber se o senhor confirma, que o áudio não foi adulterado. Confirmo plenamente que esse áudio não foi adulterado e já fizemos a perícia no telefone e entregamos a direção dessa casa. Então, eu posso concluir que o deputado Luiz Miranda mentiu a essa CPI. Não sei dizer, ele pode ter se enganado, mas não foi editado. É. Então, um dos dois está colocando uma inverdade aqui. O senhor está dizendo que não foi adulterado. Eu recebi e encaminhei da mesma forma que eu recebi, excelência. Isso está registrado no meu telefone. Outra coisa que o senhor respondeu aqui, que eu queria lhe perguntar, essas luvas que o senhor falou que teve alguma tratativa na época que o deputado estaria negociando isso, luvas. O deputado também disse que não fez nenhuma, que nunca tentou vender nada na área de saúde. E que luvas são essas? Se não são luvas de saúde, são luvas de futebol. São luvas de quê? Excelência, seriam luvas de procedimento, só que não seriam para o Brasil, seriam para os Estados Unidos. No print de tela que eu disponibilizei a essa casa, com as minhas conversas com o deputado no ano passado, acredito que em setembro, demonstra claramente que são sobre luvas de procedimento. Luvas cirúrgicas? Não cirúrgicas, cirúrgicas são outras, é uma outra luva, luvas de procedimento. Luvas de procedimento, mas luvas hospitalares, de uso hospitalar. Não, hospitalar já tem que ser outro tipo de luva, luva de procedimento se chama mesmo. Luva de procedimento que o senhor diz, pode ser luva... É a luva que compra na farmácia. De uso de saúde, na área da saúde. Ele falou que nunca tinha efetivamente vendido isso, tratado sobre esse assunto. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor aqui, e foi, eu acho que uma... Viu, presidente? É muito importante, o senhor concordou comigo aqui no dia que nós votamos a convocação do ministro Wagner Rosário, da CGU. Ficou muito claro, essa semana, senadora Leila, isso está evidente, que não podemos mais adiar. Essa CPI, quando, de alguma forma, pode desembocar para estados e municípios alguma coisa, ela tira o trem de pouso, ela volta. E, se querem realmente buscar toda a verdade, eu não acredito nisso, pelo que eu estou vendo de atitudes, deveríamos já ter trazido aqui o Wagner Rosário, o ministro que quer vir e, inclusive, abrir um procedimento, senadora Leila, justamente sobre o caso da VAT. O caso da VAT está sendo investigado pela CGU, essa questão da suposta propina, tudo isso está sendo investigado, presidente. Temos que trazer aqui o ministro Wagner Rosário, porque ele vai ser útil, não apenas nesse caso, mas também em 53 operações em estados e municípios que, segundo ele, deram prejuízos multimilionários e que essa CPI, até agora, depois de 37 sessões, 70 dias, não quis olhar. Então, assim, é muito importante que a gente possa enveredar, depois desse recesso, senadora Leila. É importantíssimo isso, é um momento de reflexão, são 15 dias para baixar um pouco a bola, levar para a racionalidade. A gente está num momento de muita polarização hoje no país e que a gente possa resguardar até o Senado Federal, com decisões serenas, com decisões coerentes, equilibradas. Não fazer um tribunal de inquisição, como a gente viu aqui, muitos depoentes falando em tortura psicológica, muitos depoentes sendo tentativa de humilhar aqui dentro. E eu acho que, como um trecho que eu gosto muito do livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus, está escrita na consciência. Então, o Congresso Nacional, com a condução equivocada dessa CPI, sem querer enveredar por um requerimento legítimo meu, assinado por 45 senadores da República, rastrear verbas federais enviadas para o Estado-Município, não é à toa, não é à toa os números crescentes de rejeição ao Congresso Nacional. Pesquisa do Datafolha, que entrevistou 2.074 pessoas, olha só, Datafolha mostrando que 38% da população considera ruim ou péssimo a atuação do Congresso Nacional. subiu esse índice. Se você pegar com regular, vai para 81% da população. Apenas 14% acha que é bom ou ótimo. O Supremo Tribunal Federal, que mandou abrir aqui essa CPI, o caso é ainda mais delicado, mais delicado. Isso é o povo percebendo as suas instituições, que são fundamentais, eu digo, fundamentais para a República. Mas, olha só, talvez essas invasões de competência, tudo o que tem acontecido, senador Heinz, você tem aí 33% que vê como o STF ruim ou péssimo. 33% da população. Se você somar com 36%, você tem aí de regular 69%. Apenas 24% consideram ótimo ou bom. Esse é o resultado do trabalho que muitas vezes a gente desempenha aqui. Eu quero encerrar nesses últimos minutos fazendo um apelo para essa CPI que, depois do recesso, não cerre mais os olhos com relação ao Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste é uma vergonha. As atitudes que a gente viu na compra dos 300 respiradores e que estão sem resposta até hoje, que a gente já poderia ter dado ao povo brasileiro, é algo extremamente irresponsável. Irresponsável. É ignorar. É simplesmente não dar a menor consideração a algo que representa quase 50 milhões de reais do povo brasileiro, especialmente do Nordeste, pago antecipado da indústria da maconha. A senadora Leila foi de esportista e isso é o que aconteceu. Esses respiradores, senadora Leila, jamais chegaram ao povo e tem fortes indícios de dois ex-ministros do governo Dilma. Será que é por isso a blindagem, para que não se vote isso? Nós temos 82% dos senadores dessa comissão, do Norte e do Nordeste. 82%, você sabia disso? 82%. Dez senadores do Nordeste brasileiro. Esses respiradores, senhor presidente, 30% são de Alagoas, 4 milhões 957 mil. Da Bahia são 60, 9 milhões 895 mil. Do Ceará, 30 respiradores. Maranhão, 30 respiradores. Paraíba, 30 respiradores. Pernambuco, 30 respiradores. Piauí, 30 respiradores. Rio Grande do Norte, 30. Sergipe, 30 respiradores. Sem resposta. A gente precisa efetivamente ter isso. Perfeito. Só para encerrar a minha participação, dizer que a CPI tome mais cuidado para ela não cair no descrédito total. O que a gente viu hoje aqui, infelizmente, foi um depoimento muito frágil, com contradições. Isso não é bom. Isso tira a seriedade de algo que pode dar um resultado importante para a gente deixar para o povo brasileiro, seja lá onde tiver corrupção, onde tiver, seja governo federal, seja estados, seja em municípios. Que a gente tenha mais serenidade, mais firmeza para buscar realmente a verdade e o interesse para o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Girão. Eu acrescentei mais dois minutos ao senador Girão.